Música Então, como você está com a câmera, só isso ai Vamos lá Deixa girar, deixa cair na hora Uhuuu É loucura, maluco Vai você Vem, vem amor Amor Vai você, vem É, pode ir tranquilo, tem que ir Isso Vamborra, garotona Muito show, velho Caraca, muito bom Eu vou soltar a bola Meu Deus Não vai E ele, você solta? Uhuuu Meu Deus Não deita, tá bom? Você pode escorregar para o seu lado dele Não, aqui não está dela Dá início ai, por favor É agora, irmão É um trem maluco, caceta 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 Definitivo Caceta 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 Tranquilo, tranquilo Sabe, sabe, sabe Não gira, não gira não, bota retinho Caralho Isso aí, meu amor Isso aí Vamos lá, amor Dá aquele grito Vambora, garantia Uhul Vai!